Fala moleques e monecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Olá galera! Ah tá lindo! Bom pessoal, estamos aqui no Natal! Sim gente, queremos desejar Feliz Natal pra todos vocês aí Que meu, sério, o Natal de vocês seja super legal Que vocês ganhem muitos presentes Mas também se não ganhar presente não tem problema Que vocês passem aí com os entes queridos de vocês Se divirtam, curtam, comam bastante E é isso aí, tá? Um Feliz Natal pra todo mundo Mas, mesmo no Natal a gente não pode deixar sem vídeo Então, estamos aqui hoje caracterizados de Papais Noéis aqui E também Mamães Noéis aqui Olha só que lindas que elas estão Esse Adriano também tá maravilhoso Bom, galera, nós estamos aqui pra quê? Pra mais um episódio de Meninos ou Vovôs Contra Vovós aqui Tá? Então, Meninos vs Meninas, galera Tá muito, muito, muito pegado essa pontuação, beleza? E velho, hoje, né? O desafio é, obviamente, de Natal Então, hoje nós temos aqui um saco de Natal para as Mamães Noéis E temos um saco de Natal para os Papais Noéis E aí, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar um jáquimpo pra ver quem começa E aí a dupla vai ter que inflar o máximo de balões possíveis E colocar dentro do saco A gente vai ter um minuto Um minuto pra gente pegar e colocar no saco Beleza? Quem coloca mais balões em um minuto, vence Beleza? Eu vou perguntar pra vocês, quer um minuto ou dois? Um minuto Um minuto? Então, beleza, maravilha Cada dupla vai ter um minuto Quem colocar mais balões no saco É isso aí Vence, beleza? Galera, arrebenta de joinha Muito joinha Muito, muito, muito Muito joinha mesmo, tá? Quanto mais joinha tiver, melhor 100 mil joinhas é a nossa meta aí É, presentei a gente com esse, né? Pô, Natal, espelho de Natal Deixa muito joinha aí Se inscreve no canal Vem aqui embaixo pra você se inscrever Não perca nenhum vídeo Ativa as notificações E lembra que todos os dias Cara, meio-dia, duas, seis e oito Sai vídeo aqui no canal Fechou? Então, vamos tirar o Jaquempo aqui Pra ver quem começa Vamos lá Jaquempo Ah! Oh! Oh, 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 oh! Beleza, maravilha Então, nós dois vamos começar E vamos começar bem aqui Pra gente já vencer Essas mamães noéis Vamos lá então, galera Vamos começar esse desafio Um minuto pra gente Eita, caraca Um minuto pra gente Vamos lá Três, dois, um, vai! Vou pegar o saco Vai, vai! Vou! Eu não sei dar nó! Ah! Vou dar nó! Vou! Meu Deus Vai, eu juro que não sei Vai, 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 vai Beleza Segura o saco Vai, 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 vai Já deu pra ver Vai, vai Nossa Nossa senhora Eles são péssimos Eu não sei dar nó, juro pra vocês Para isso A pessoa me dá nó Eu vou te rir Vai, vai, vai Vai que eu te ajude 10 segundos pra dar um nó Vai, vai, vai Tô, 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 tô Beleza? Exatamente, minha amiga Tá furado Tá furado Vai Ai, eu falei Meu Deus Como assim tu tá enchendo? Vai, vai Beleza Bom, vamos ver aqui Quantos sacos Aliás, não vamos contar agora não Vamos deixar um minuto pra elas E depois a gente conta Pra ver quantas bolinhas a gente conseguiu deixar no saco Beleza? Então, um minuto para as garotas agora Estão preparadas aí? 3, 2, 1 e vai! Para Ah, velho, a gente não foi muito inteligente É, é Vai, ninguém parou Então vai, então vai Então vai Vai lá, vai lá Vai, que já tá com tempo Já tá 20 segundos Nossa, que é muito bom Que isso aí? Batatinha! Batatinha! Olha essa batata Ah, mano, olha isso Vai Vai, ninguém falou Que tinha que ser fogo Vai E ó, tem que colocar dentro do saco depois, tá? Colocar dentro do saco 40 segundos Seu, para, seu fogo 40 segundos, hein? 40 segundos 40 segundos 40 segundos, 40 segundos Vamos lá Vamos ver Vamos ver Opa 50 segundos Mano, olha essas batatas aqui 50 segundos E... 5 segundos Falta 5 segundos 5 segundos Opa 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 Beleza 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 Ok, ok, ok Vou até tirar o óculos para a contagem Então, vamos lá Vamos ver quem ganhou Essa primeira rodada Que é melhor de três Então, vamos pegar o nosso saco E vamos derrubar aqui Vamos ver Calma aí Opa Vai 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 Tira aí Uma Duas Três Quatro Quatro Cinco Beleza Cinco bexigas para os meninos Vamos ver agora nas meninas Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Nossa senhora Oito 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 Ah, olha isso A bola de gude Nove Acabou? Dez Não tem mais Outra batatinha Dez Onze Onze Nossa, elas me andaram muito Não, é isso Fizeram um grito Acabou? Acabou Onze Tá Então, elas fizeram onze E a gente fez quatro Quatro Cinco Cinco Tá, maravilhoso, né Meu Deus, tomamos uma surra agora Beleza, mas foi erro de tática, tá bom? Então, elas venceram a primeira rodada Vamos para a segunda rodada Se elas vencerem essa segunda Elas já vencem Tá, o desafio natalino Agora a gente vai ganhar, Adriana Vamos que vamos, bora Então, vamos lá, a nossa vez Então, vamos lá, galera Segunda rodada Vamos dar o nosso melhor, hein, papai Vamos lá Fazer um negócio diferente aqui Bichinho diferente Vamos lá Para nós ligar Três, dois, um Ih, estamos copiando a nossa prática Ah, não Dei o primeiro nó da minha vida Que vergonha Gente, que vergonha Olha isso, Adriano Não, gente Aquilo ali é fogo Isso aqui você nem Você não usou nem o sopro Pode tirar Ih, que isso Tchau Não, isso aqui não Gente, que isso Cara, você vai perder Você vai pôr a gente Calma aí, tira Não, não Tem que ser maior Ah, meu Deus Calma aí Imagina Encheu três à toa Calma Calma Pode tirar a minha mão A gente sabe Isso aí não Vai Beleza Você vai perder Ah, boa Só vale desse tamanho Para cima Calma aí Calma aí Calma aí E esse tempo que não termina Vai, quanto tempo? Dez segundos, vai Vai lá Rui, isso aqui pode tirar Nossa, que isso? Deixa Esse é o batatinho Que isso? Travou Tinker Ele não conseguia dar Nossa, o meu tem uma verruga aqui Vai Acabou Tá, beleza Já era Beleza, beleza Tá, já era isso aqui Já era Tem um pequeno problema Tem um pequeno problema Não foi posto dentro do saco, né? Aham, mas calma Não perdeu Não perdeu Já Não Não, não Tira uma bola Tira uma bola Então A gente ganha Tá, então Tira uma bola Tira uma bola Tira uma bola Tira uma bola Beleza Ok Então Deixa essa bola aqui Tá Vamos lá Então Ok Agora é vez das meninas, galera Vamos ver se elas conseguem bater a nossa tática Agora nessa a gente foi bem Então Vamos lá Três Estão preparadas? Sim Três Dois Tem que ser grande, hein? Três Dois Um E vai Beleza Para Vamos ver Vamos ver Ih Eu não sou muito boa na nossa menina Talenta Talenta, hein? Talenta Ih Essa vai perder Nossa amiga Tá sacanagem Vai perder, hein? Vai perder Não, vou perder Vai perder A Estela Tá meio ruim Muito bozinha, hein? Vai lá Beleza Quanto tempo? 20 segundos, hein? 20 segundos Ah, meu Deus do céu 30 segundos Já foi metade Caraca, mano Vai ganhar agora Vai Vai, 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 vai Caraca 40, falta 20 segundos Meu Deus, galera Quem será que vai ganhar? Calma aí Só para dar um sustinho, vai 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 Nossa, estamos andando bem, hein? Estamos andando bem 5 segundos 5 4 3 2 1 Vai, 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 vai Beleza Acabou 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 Beleza Coloca aí Coloca aí Cadê nosso saco? Vamos lá Vamos contar Vamos contar Vamos contar Vamos contar Como é quem ganhou A gente não pode ter perdido nessa, tá? Vamos lá 1 2 3 4 5 Meu, eu também não podia contar Calma 6 6 6 6 7 7 1 Ai, meu É, tacar 7 7 7 7 Mas essa valeu 7 7 7, é isso que vocês têm, né? É 7, Ana 7 É 7 Tá, 7 7 7, 7, 7 balas Tá, a gente fez mais Vamos lá, calma Vai 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 7 Olha aqui Olha aqui Olha a bola da vitória 9 9 9 9 10 11 12 12 6 Somos as melhores mamãe noelas do planeta Raiva Sinto muito Meninas Natalinas ganhamos de novo porque tá não interessa mas o negócio é o seguinte o que importa é o espírito natalino é verdade é gente perdemos nessa perdemos nessa acontece mas enfim tá tava 3 a 3 a 2 agora tá 3 a 2 para vocês vocês ficaram na frente de novo a droga 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 tá enfim 3 a 2 para elas tá e galera lembrando que essas fantasias maravilhosas aqui veio da center fantasias muito 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 obrigado ela tem fantasia legal demais a gente nos esconde esconde de disfarce a gente pega sempre fantasia lá então mano valeu a esse inter fantasias e galera é isso aí espero que vocês tenham gostado desse desafio tá foi o desafio de natal é para comemorar hoje o natal com vocês espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa muito joinha aí muito 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 joinha se inscreve no canal clica aqui embaixo para você se inscrever para você não perder absolutamente nada ativa as notificações tá mano sério sai vídeo meio-dia duas seis e oito fica ligado que tem mais dois dias hoje seis dias oito horas e galera feliz natal para todos vocês tá sério feliz natal demais curta o natal com seus pais com as suas mães com a sua família com a sua avó com bastante peru ou Chester sei lá a melhor parte é a comilança exatamente é bom é bom e depois né pega uns presentinhos aí e manda a gente vai ter que distribuir presente então gente é isso aí segue a gente aqui no Instagram tá e agora se vocês nos dão licença a gente precisa distribuir alguns presentes então valeu falou e tchau 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 sim galera tô aqui em mais um inscrito do dia gente hoje é natal feliz natal para todos vocês aí e vamos ver quem é a inscrita ou inscrito do dia vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e galera continue mandando as fotos tá sempre nas redes sociais tamo junto e agora eu preciso ir feliz natal e aí e aí e aí e aí e aí e aí